Olá, meu cheirinho de groselho misturado com morango, tudo bom? Você quer saber por que o sol está tão quente assim, meu amor? Eu demorei muito para responder essa questão, eu vi muitas perguntas simulatórias em questão a essa divisória e eu estudei muito para poder responder aqui para vocês. Gente, eu não sei se vocês estão compreendendo o calor subsolo do sol, mas o que aconteceu com o sol, tia? Por que o sol está tão quente ultimamente, meu amor? O sistema Mercúrio e o Vaticano, eles se projetaram, se vincularam e se projetaram os dois juntos. Eles fizeram assim, ó. Eles não encostaram, gente. Eles não encostaram. Gente, em alguma cidade, chegaram a 60 graus. Por qual motivo, tia? Por causa dos planetas, gente, que se fucudaram, se registraram e se projetaram. O que acontece? Nas cidades onde os planetas se fucudaram, o sol ficou totalmente em desprojeção para os planetas. O sol, gente, certamente, simbolicamente, ele virou de costa. Quando ele virou de costa, os planetas se aproveitaram, se fecundaram e se subsolaram. Quando eles se encostaram e o sol estava totalmente de costa, eu vou fazer aqui uma demonstração diagonal para vocês. Prestem atenção. Ó. Tá vendo? Vocês podem fazer qualquer coisa quando eu estiver de costa, não podem? Então, a mesma coisa aconteceu com o sol. Quando o sol se virou, se projetou, se autofecundou, os planetas se, ó, psss. Mas não grudaram. Eles fizeram só assim, ó, psss. E o sol virou e, ó, psss. Desvirou e fez assim, ó, psss. Quando ele fez assim, gente, houve uma exprojeção solar. Tudo o sol. Ah. Tchau. 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 Obrigado.